Olá pessoal, voltei com mais um vídeo novo, seja muito bem-vinda ao canal e também voltei com new hair, com um novo cabelo, para instaurar também um novo tempo e para mim é uma alegria poder dividir, compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida com vocês e o vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o meu pedido de casamento surpresa na cidade romântica de gravado. Então, eu e o Janil fomos convidados para testemunhar um casamento no Rio Grande do Sul dos nossos amigos Juliana e Jônatas e nós fomos super empolgados e a Ju tá assim, Pri, a gente vai levar vocês em Gramado, que é bem pertinho, e eu, uau, vou conhecer Gramado e assim, eu estava super empolgada, cheia de expectativa, enquanto isso, o Janil já estava arquitetando tudo e ele pediu a bênção dos meus pais, a liberação para esse novo tempo, escondida de mim e lá fomos nós, foi eu, Janil, sou a minha cunhada e duas amigas. Chegamos lá na quinta, quando foi na sexta, a Ju e Jônatas levou a gente para Gramado e a primeira parada foi o Lago Negro e quando eu estava chegando assim no Lago Negro, a primeira impressão que eu tive, eu falei assim, nossa, que legal, gente, que parque legal, tem até violinista tocando e eu estava olhando assim uma plaquinha para ver quanto que custava para andar no pedalinho e quando eu estava lendo assim, o Janil só me puxa para ir para o lugar, quando eu vejo, compere aí como é que foi. Temos o noivo e a noiva chegando nesse momento, muito emocionante. Temos o noivo e a noiva. Temos o noivo e a noiva. Peraí. Eu não, a galera. Agora eu vou ter. E aí, meu Deus, eu já sei, eu ganhei o primeiro. Claro. Oi, Gigi, obrigada. Gente, muito obrigado, viu? Foi, assim, maravilhoso, foi incrível. Além, né, dos nossos amigos cúmplis, da Ju e do Jonatas, do casal, a gente contou também com os nossos amigos que já moram no Rio Grande do Sul, que é até uma cidade bem longe de Gramado, que é a Tati, o Jonatas e o Júnior, que vieram dessa cidade, que eu esqueci o nome agora, mas, assim, são umas duas horas, mais ou menos, de viagem até Gramado. E fizeram todo, montaram o tapete, o varalzinho, casa comigo, colocaram nossa foto, as taças, assim, eles organizaram tudo com muito amor, filmaram tudo escondido. E foi, assim, realmente incrível. Foi muito mais do que eu pude imaginar, porque no meu coração a gente iria fazer algo bem simples, assim, mas Deus colocou também no coração do Janilson pra me surpreender, pra mimimar. E Deus foi muito bom, assim, a partir desse momento a gente viu mesmo que Deus tava nos direcionando pra dar cada vez mais passos de fé, porque a gente sabe que esse tempo de noivado é um tempo maravilhoso, mas muito desafiador. É um tempo que a gente tem que colocar mesmo as nossas prioridades, bem de não deixar com que nada venha roubar a nossa paz e ficar bem alinhado no coração do Senhor. E o meu recado pra você hoje, que tá querendo noivar e ainda não tomou esse passo, sabe, busque a direção do Senhor, que com certeza Ele vai guiar todo o seu caminho. Às vezes a gente permite que o medo nos paralise ou deixe que a gente fique estagnado pra gente não viver o novo do Senhor. E Deus, às vezes, só tá esperando você tomar uma atitude pra você poder colher de tudo isso que você tem orado, às vezes derramado lágrimas diante do Senhor sobre a sua vida, né, sobre o seu casamento, sobre o seu noivado. E Deus, Ele ama a família. A primeira instituição que o Senhor criou foi a família. Ele é o mais interessado em te ver feliz. Então, apenas crei, contei-se um pouquinho apenas pra ativar a sua fé, sabe, edificar a sua fé. Porque quando foi o nosso tempo, a gente também foi muito edificado pelas histórias dos nossos amigos, histórias que nós ouvimos, de pessoas que são referências pra nós. Então, assim, é muito importante a gente estar bem alinhado e entendendo o tempo e o modo de todas as coisas. Então, fica aí ligado nos outros vídeos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Pra mim é um privilégio poder compartilhar um pouquinho de tudo isso que Deus tem feito na minha vida. Agora com os meus cabelos novos, que agora eu tô até acostumado. Mas é assim, ir lá embaixo. Mas é muito legal, assim, esse universo, essa troca, sabe? E o blog tem sido, assim, um instrumento do Senhor mesmo pra edificar a minha vida. e eu aprendo muito com vocês também. Cada mensagem que eu recebo, sabe? É muito legal isso. E espero que a gente possa ter várias outras coisas ainda pra compartilhar. Se você tem ainda alguma novidade, algum assunto que você queira que eu fale, coloque aqui e a gente vai compartilhando. E a gente vai se inspirando com a maior inspiração, que é Deus. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí